Bom, beleza pessoal, meu nome é Eduardo, trabalho como CEO e sou fundador da F1, que é uma empresa de e-commerce. Vamos dar início aí ao nosso webinar. Quem for entrando, chegando depois, vai pegando o assunto, até porque o webinar vai ficar disponível depois para a galera assistir online, então acho que não vai ter maiores problemas. Belezinha? Tem alguém que não está me ouvindo por acaso? Está tudo bom para todo mundo? Podemos iniciar aí? Tudo certo? Bom, vou considerar como tudo ok e está todo mundo ouvindo. Beleza? Pessoal, queria começar, então, falando um pouquinho, introduzindo o nosso assunto. A gente vai falar hoje de e-commerce para a distribuição, indústria, atacadista e importadora, ou seja, e-commerce focado ao segmento de B2B. E qual que é o papel do representante, do time comercial, nesse processo de e-commerce. Vocês, como pessoas da área, devem verem bastante material relacionado ao assunto de e-commerce B2C, mas quando a gente fala de B2B, é um universo um pouquinho diferente. A ideia é explorar hoje como que funcionam essas relações e como que o time comercial acaba sendo influenciado e influenciando nas operações de e-commerce B2B. Durante a minha apresentação, gente, eu vou fazer alguns momentos de verificação, se está tudo ok ou não. E quem tiver dúvida durante o slide que eu estiver falando, por favor, vai tocando no chat aqui. Eu estou com a janela aberta também. E quando formos parar ou falar em determinada sessão ou sobre o assunto, a gente faz um review. Eu tento responder as dúvidas para que não se agotinem todas no final e acabe perdendo sentido. Então, vamos lá. Falando rapidamente, o objetivo aqui não é ficar falando da F1 e sim falar de processo, mas provavelmente tem algumas pessoas que não conhecem a F1. A F1 é uma empresa que está desde 2002 no mercado e desde 2005 atuando com comércio eletrônico. Hoje nós temos mais de 600 operações de comércio eletrônico. A risco dizer que umas 80%, entre 5% delas, são de e-commerce e de varejo. A gente processa em média 120 mil pedidos por mês e nas nossas plataformas são gerados perto de 1 bilhão de reais de faturamento. Esse dado de 700 milhões é do ano passado. Rapidamente, algumas dos nossos clientes, empresas que a gente acaba ajudando nesse processo de comércio eletrônico. Dessas aqui, acho que 90%, se não todas, são do nicho de B2B, que é o foco do nosso bate-papo aqui hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala de e-commerce e B2B, a gente está falando basicamente de três grandes segmentos de mercado. Ou seja, a gente acaba falando muito na relação de e-commerce para a indústria, ou para o distribuidor atacadista, ou importador. Tem alguns momentos que o atacarejo acaba sendo visto como uma modalidade de e-commerce B2B. Mas, tradicionalmente, a gente fala dessas três verticais, ou desses três grandes segmentos de mercado. E dos mais diversos subsegmentos, seja livro, moda. Então, a questão da categoria de produto acaba sendo uma variação como consequência. Então, entende-se como B2B toda e qualquer relação onde a venda não ocorre para o consumidor. Então, entre indústria e distribuidor, distribuidor e varejista, ou importador e varejista, importador e distribuidor. Essas relações entre empresas, então, são conceituadas. Por mais que eu possa parecer chovendo uma olhada, eu acho que é importante a gente reforçar alguns conceitos, porque eles vão estar presentes durante todo o nosso bate-papo. Bom, falando de B2B, o material que a gente encontrou, ainda no Brasil, a gente não tem uma fonte de dados de quanto é o tamanho desse mercado de e-commerce. Mas falando de uma pesquisa global, o faturamento do B2B, hoje a nível global, ele fica, esse número é de 2015, não é número de 2016, ele fica na casa de 780 bilhões de dólares. E nós temos uma conversão média de 7,3%. E aqui eu acho que é o primeiro dado importante, quando a gente vai fazer uma equiparação com o B2C. Beleza? Só um segundo, gente. Maria, tu tá aí ainda? Só um minutinho. Bom, já voltei para o assunto aqui, já toquei uma palavrinha paralela com a Maria. Então, só voltando para a nossa linha de raciocínio, o número que a gente tem de pesquisa hoje é da Forrester, e ele fala desse volume de faturamento dessa taxa de conversão. Quando a gente olha a questão do B2C, da mesma pesquisa, ela fala de um faturamento global na casa de 350 bilhões com uma conversão de 3%. Embora eu ache a taxa de conversão um pouco alta, pelo menos nos números que eu conheço de média de mercado nacional, claro que a gente tem alguns casos que passam na casa de 2, 2,5%, mas eu riesco a dizer que a taxa de conversão no nosso mercado vai ficar em algum entorno de 1,5% e 2%. Isso é estimado com base nas nossas operações. O ponto que eu quero chamar a atenção nessa pesquisa, ou nesses números trazidos pela Forrester, é justamente a questão de que o mercado de B2B acaba sendo mais do que o dobro do mercado de e-commerce B2B, ou B2C. Então, o B2B acaba sendo um mercado quase o dobro em volume de transações financeiras, e com uma taxa de conversão muito maior. E esse que é o ponto que eu queria que a gente tomasse atenção. Não estou levando em consideração os dados, o número, até porque talvez sejam um pouco distantes, mas a metodologia aplicada para a extração dos números, tanto no B2C quanto no B2B, foi a mesma. Então, embora talvez não configurem a nossa realidade, vocês que já têm operação de e-commerce, eu acho que a proporção é muito fidedigna. Eu até, com base nos nossos clientes que têm operação de B2B e B2C, a gente fala algo em torno de três vezes na taxa de conversão, porque acaba tendo um volume mais preciso. Pessoal, até aqui, se estiver tudo claro, beleza, se não, por favor, mandem perguntas, daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha, e a gente vai batendo um papo sobre isso. Então, falando sobre operação de e-commerce B2B, é importante a gente tentar trazer para a nossa realidade de e-commerce, operação de vendas, alguns dos ganhos, ou alguns dos benefícios, que esse processo de e-commerce, até então, totalmente conduzido por uma área comercial, pode trazer quando a gente inicia uma operação online. Então, um dos grandes ganhos que a gente acaba percebendo, é a ampliação de mercado. Então, o que a gente começa a entender, quando a gente parte para uma iniciativa de e-commerce B2B, é que quando esse e-commerce B2B, a gente define um processo claro, e começa a explorar ele de maneira mais eficiente, a gente começa a ter áreas de atuação, onde o time comercial não consegue atingir. Então, de repente, eu tenho uma área regionalizada, eu estou falando com vocês aqui de Porto Alegre, então, imagina que o meu time comercial estivesse restrito a Porto Alegre e São Paulo. A partir do e-commerce B2B, para o B2C isso é muito claro, absolutamente, mas quando a gente fala de B2B, que existe uma série de políticas de preço, condição comercial, análise de crédito, é normal uma proximidade muito grande com o time comercial, que faz essa captação, e às vezes eu não consigo dar esse atendimento, porque tem aquele processo de o representante está visitando, ou o time comercial está atuando de maneira próxima. Então, o e-commerce B2B, ele acaba sendo um facilitador para a ampliação desse mercado, então eu deixo de ter uma atuação regionalizada, e com isso eu consigo fazer um aumento significativo nas vendas, porque eu posso, então, atingir mercados que estão descobertos regionalmente, pela força de vendas tradicional. Um outro ganho, benefício que a gente tem quando falar de e-commerce B2B, e eu acho que eu acabei antecipando, é essa questão da eliminação das fronteiras, eu acabei falando antes, na área de cobertura. Temos ainda a questão do aumento do número de itens por pedido. Isso aqui acabou sendo para a gente uma surpresa quando a gente fez a primeira operação de e-commerce B2B, a risco de dizer que deve ter uns oito anos, mais ou menos, a gente começou a perceber, com o depoimento do time comercial, dos diretores comerciais dos nossos clientes, que o número de SKUs vendidos, ele aumentava. E não é a pessoa passou a comprar mais quantidade, e sim ela passou a comprar mais SKUs, ou seja, explorar melhor o catálogo de produtos. E a gente foi investigar isso junto com o time comercial e com os clientes dos nossos clientes, e tentar entender o porquê que isso acontecia. E a gente percebeu um comportamento que era o seguinte, quando o representante, então, faz a visita a um lojista, ou a sua carteira de clientes, às vezes ele não tem muito tempo para executar a sua atividade comercial, mas ele tem um catálogo muito grande. Então, quando a gente disponibiliza esse catálogo de forma online, e o cliente passa a ter esse catálogo disponível, ele começa a conhecer o mix de maneira mais ampla, e comprar itens que, então, ele não comprava. Ou seja, imagina que você é uma indústria de calçado, e eventualmente o cara está comprando no teu representante lá, o sapato preto e o sapato marrom, e ele não sabe que no teu mix, talvez você tenha lá o tênis azul e o tênis vermelho, e ele esteja comprando isso do concorrente seu. A partir do momento que ele começa a acessar teu catálogo, e ter tempo para manusear isso, porque isso é uma outra questão que acaba sendo bem discutida, porque quando o representante está visitando o cliente e atuando para fazer uma venda, a gente está não considerando a variável de disponibilidade do comprador em atender esse representante. Quando você disponibiliza, então, uma ferramenta para ele, e ele consegue, então, acessar, e no momento que ele faz esse acesso, ele está muito propício a explorar isso de maneira mais ampla, você está partindo para o tempo dele, ou seja, para a disponibilidade desse cliente, em conhecer teu mix, ele acaba dedicando um esforço maior e acaba se surpreendendo muitas vezes. Claro que se tu tens um mix pequeno, 20, 30 itens, talvez o representante consiga fazer isso, mas vamos pensar num distribuidor ou num atacadista com 20, 30 mil, 50 mil itens, é impossível o representante conseguir explorar isso de maneira eficiente numa relação que às vezes demora, tem disponibilidade de alguns minutos, porque ele chega no varejista, o comprador vai dizer assim, cara, eu tenho 10 minutos para te atender, ele vai focar no pão quente, ou seja, naquilo que é o de giro, e produtos que, eventualmente, estejam na tua carteira sem girar, ele nem sabe que você está vendendo. Então, isso é um aumento que a gente percebe como depoimento de 100% dos cases que a gente roda e-commerce B2B. E se você tem operação, sabe muito bem do que eu estou falando. Respondendo a pergunta do Marcos, Marcos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, como que o time comercial tende a reagir e como que a gente atua sobre isso. Beleza? Além da questão da ampliação do mix, a gente tem, então, a gente passa a viabilizar um formato de autoatendimento para o cliente sem necessidade de visita. Então, isso pode ser feito de uma forma guiada pelo time de televendas, e essa doutrinação, essa migração do atendimento pessoal, ela passa ou pode passar desde que a gente defina um processo para essa migração ou para essa implantação de e-commerce B2B, a gente consegue fazer com que o cliente se atenda, se autoatenda ou eventualmente consiga montar um pedido sem essa necessidade de visita presencial. O que a gente consegue, então, passando para o próximo ganho ou benefício, eu acho que é esse o próximo, a gente consegue reduzir muito o custo operacional. Então, tu imagina que eu tenha um produto de baixo valor agregado, sei lá, sou vendedor de folha de papel, por exemplo, e eu atendo papelarias, de repente, que compram pequenas quantidades. O deslocamento do vendedor ou o custo comercial para que ele atinja uma área maior, às vezes, acaba comprometendo a margem. Então, a questão dessa redução de custo operacional, dando para mim uma vantagem competitiva para os meus concorrentes que eventualmente não caíram nesse modelo, eu consigo investir muito mais em gestão e estratégia do que ficar gastando grana tendo investimento em deslocamento. Então, dependendo das distâncias a serem percorridas, eu não sei dos dados de todas as sessões, mas, se é uma empresa aqui, por exemplo, de Porto Alegre, nós temos uma cidade a, sei lá, 600 quilômetros de distância, e qual o custo desse deslocamento? Óbvio que tenta-se ter um atendimento regional, mas a gente ou deixa descoberto, tem um custo muito caro, conheço um pouco do estado de São Paulo, do estado de Janeiro, sei que essas distâncias fazem parte disso, Minas Gerais também, Mato Grosso, então, nem se fala. Então, esse processo tende a reduzir bastante o custo operacional. Outro ponto, então, que eu acho que eu até diria que é o mais importante é a liberação do time comercial para ampliação de carteira ou fidelizar os clientes que eles estão. Então, vamos voltar para o modelo de antes. Se a gente tem um modelo totalmente baseado em visitas para geração de vendas e o time comercial fica vendendo, ou melhor, fica correndo rua para tirar pedido, para tirar pedido, ele não consegue, se ele tem uma carteira muito grande, nem visitar todo mundo e tampouco ter tempo para abertura de novos clientes. Além do Reinaldo, mais alguém não está vendo os slides? Beleza. O pessoal está posicionando que está ok. Vou seguir o baile aqui, gente. Por favor. Então, essa liberação do time, a gente consegue direcionar o time comercial para, de fato, executar a venda e não ficar nesse processo de roda, tira pedido, roda, tira pedido, onde nem tem um tempo para fazer a exploração melhor do catálogo. E, com isso, deixa de fazer time fazer atividades extremamente operacionais e ele pode focar, além da ampliação, em pegar aqueles clientes ou conhecer melhor os clientes que são importantes e dar uma atenção melhor. Isso sempre tentando direcionar de uma forma assistida em cima de uma ferramenta que, por exemplo, seja muito mais fácil ele fazer a busca de produto, montar operações de cross-selling em cima do catálogo dele do que efetivamente ficar, então, fazendo pedidos, né? Tirando pedidos. E, por fim, um outro ganho que a gente acaba percebendo muito é passar a vender o que o cliente não comprava. Então, quando a gente começou com os primeiros projetos e onde a gente... os clientes não disseram o feedback aquele poxa, a gente aumentou o número de itens por pedido e a gente foi fazer junto com os clientes deles o porquê que isso acontecia, a gente percebeu coisas do tipo assim, poxa, eu não comprava isso de você porque eu nem sabia que você vendia. Então, ele acabava tendo o cliente dois ou três fornecedores por um desconhecimento da carteira, do portfólio de produtos, né? E por não ter o conhecimento do portfólio de produtos, acabava tendo dois ou três fornecedores. E a gente entende, tem isso muito claro, que a partir do momento que a gente consegue ter o time comercial focado em atender, atender, dando um atendimento de entender a necessidade e direcionar o cara para a melhor solução, você acaba fidelizando e esse cara vai tentar ver em você a solução para todos os problemas que você puder resolver. Porque ele não quer ficar atendendo na sua grande mangueia, no comprador, puta, N ou diversos vendedores. Então, se ele puder fazer isso no momento que ele está disponível, navegar de forma fácil, encontrar o que ele acha, ainda de quebra, ter um executivo comercial, e aqui eu já começo um pouquinho a responder a questão que o Marco sinalizou antes, um executivo comercial direcionando e apoiando e entendendo, a gente consegue direcionar para um modelo de sucesso de e-commerce B2B, né? Onde não passa a ser larga uma ferramenta e deixa o cara se virar. E é sobre isso que a gente vai falar em breve. Bom, as perguntas que eu tinha pendente aqui, acho que era do Marcos, e nós vamos falar sobre isso em breve. Até aqui, pessoal, tudo ok? Posso seguir adiante? Vamos que vamos. Então, tá bom. Quando a gente entende o que é um e-commerce B2B, a gente tem que entender quais são os canais ou quais são as formas de atendimento que são compreendidas por esse formato de e-commerce. Então, os representantes ou prepostos ou escritórios de representação fazem parte de uma transação de e-commerce B2B. os vendedores ou os executivos comerciais internos da empresa, a operação de tele-vendas e a operação de auto-atendimento. Ou seja, o time que está na rua e o time que está interno recebendo pedido, além do canal do cliente que queira se auto-servir. Então, nós vamos falar um pouquinho de como funciona esse processo ou de como a gente acredita que esse processo deve funcionar para ter sucesso e como que as operações podem ser mais eficientes usando esse modelo. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai falar de e-commerce B2B com indústria, eu vou dizer que com a maioria das empresas, mas indústria isso acaba sendo muito mais latente, o varejo já tem uma motivação que é eu preciso entrar porque os concorrentes estão entrando. A indústria e a distribuidora, ou seja, o e-commerce B2B ainda estão um passo atrás e a gente tem alguns mitos e medos desse processo que são algo do tipo assim, putz, eu sempre vendi assim, por que eu vou mudar esse processo? O meu cliente não está online e aqui eu acho que tem uma primeira quebra de paradigma. Talvez não é que o teu cliente não esteja online. Os fornecedores do teu cliente não estão online e por isso ele não está comprando online. E um outro mito que a gente vê muito é que esse negócio de internet é para o consumidor. Partindo da premissa de que todo mundo que trabalha tem uma atividade dentro da indústria ou que participa do e-commerce B2B é um consumidor, a transação via internet ou e-commerce é uma realidade para esse consumidor. O que acontece é que muitas vezes os fornecedores dele não estão disponíveis e por isso existe uma certa ruptura. Então, uma ruptura no modelo. Ele não consegue comprar da forma que ele gostaria. E se esse cara é consumidor, não é ele que faz pedido na empresa. Então, aqui são os mitos que a gente mais escuta o medo das indústrias, empresas em entrar no e-commerce B2B que é achar, é achismo. Eu acho que sempre funcionou, eu acho que o meu cliente não vai comprar, eu acho que isso é só para venda online, é para quem quer comprar geladeira e fogão para botar em casa ou quer comprar roupa. agregando ou somando se a esses medos da empresa tem os medos do time comercial que são quais? Primeiro deles, vou me substituir. Vou me substituir, eu vou perder meu emprego, vou botar em e-commerce, isso não vai dar certo, o meu cliente gosta de comprar comigo, eu estou sempre online, ele pode me ligar às 10 horas da noite e eu estou lá para atender ele. O e-commerce e o e-commerce vai acabar com o time comercial, como é que fica a minha comissão nessa brincadeira? Querem brincar de e-commerce? Então, meu cliente não vai ser mais bem atendido, vou perder meu emprego, não vou ganhar nada com isso. Se meus clientes acessarem o B2B e fizerem pedido, cadê o meu processo de venda? Então, esses acabam sendo os maiores medos e eu não vou classificar todos eles como mitos porque dependendo de como se estrutura essa transição, esse processo de implantação do e-commerce B2B dentro das empresas, talvez não sejam mitos, pode ser que alguns deles acabem sendo verdade, mas vão na contramão do modelo que a gente acredita e que a gente vai ter muito sucesso, que é justamente a aliança do time comercial com o e-commerce B2B para sucesso do modelo. Então, esses aqui são os primeiros e de cada 10 reuniões a gente escuta isso, acho que respondi um pouco mais da pergunta do Marcos e todos que aqui estão que tem relação com o mercado de B2B já devem ter ouvido pelo menos um ou outro desses questionamentos ou indagações quando se fala de projetos de e-commerce dentro das indústrias ou distribuidores. Beleza. Mas, para o time comercial e os representantes, como é que eles ficam nesse processo? O que acontece com essa galera a partir da entrada de um e-commerce B2B? Vai se consolidar aquilo? O cara pede comissão? O cara deixa de vender? Como é que isso se desdobra? E vamos falar um pouquinho sobre isso e como que a gente vê e como que a gente acredita nesse modelo de e-commerce B2B e no bom funcionamento entre os dois. Antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente frisar qual que é o papel do time comercial na empresa. Sem falar de e-commerce B2B. Então, o representante ou executivo comercial ou mesmo a equipe de televenas eles são o motor que gera receita para a empresa. Então, eles são os caras que estão ou caçando o cliente ou atendendo o cliente que vem até ele de forma passiva ou ele faz um ativo ou de forma passiva. Ele que é o responsável por gerar essa receita. São responsáveis, então, pela geração desses pedidos, da entrada, dos pedidos que faz a máquina funcionar. Entenda-se, máquina, todo o time de operações e também a estrutura organizacional da empresa porque, sem grana, a coisa não se sustenta. E partindo dessa premissa, esse é o cara que mais conhece do cliente porque ele está lá no dia a dia, no tete a tete com esse cara, com o cliente da empresa. Uma vez que a gente entende essa relação entre time comercial, representantes e a empresa, a gente tem que montar uma estratégia inteligente o suficiente para que a gente use, então, dessas capacitações, dessas, como é que se chama, características extremamente positivas para o negócio do time comercial e use eles a favor do e-commerce. De que forma? Eles têm que ser o principal promotor do e-commerce e eles são a chave ou a peça fundamental nesse processo de transição do modelo de visita para o modelo de autoatendimento. Só que isso só se torna verdade a partir do momento que a empresa entende disso e entende que esse representante, eu vou parar de falar representante e time comercial, então, a força comercial da empresa é a peça fundamental e a gente direciona então para ela essa responsabilidade dessa promoção, onde ela começa num primeiro momento utilizando do e-commerce para executar suas atividades, depois ela identifica dentro da sua carteira de clientes quem são os caras que têm potencial para que ele comece um processo de mostrar ferramenta meio que direcionando o cara em formato de autoatendimento, depois ele migra então esse cliente para o autoatendimento liberando o tempo dele para fazer gestão e nesse processo de gestão ele atua na manutenção identificando poxa, o João da empresa X me comprava a cada X dias, depois que a gente botou o B2B ele começou a espaçar essa venda, vou fazer um contato com ele eventualmente vou visitá-lo mas isso só acontece se o vendedor perceber nessa relação um ganho e ganho eu estou falando não só de processo mas também um ganho financeiro porque por que eu vou levar o cara para o B2B se eu vou de repente estar abrindo mão da minha comissão então tem que ter uma estrutura muito bem feita da organização junto à área comercial e aos clientes de que isso seja muito transparente e que o time comercial seja muito envolvido nesse processo entendido a sua real importância que é e é primordial nessa transição e na manutenção desse processo para que se permaneçam esses ganhos o vendedor que percebe isso de forma perspicaz ele acaba tendo um esforço muito maior em deixar de ser um tirador de pedidos e passa a ser um cara que efetivamente vai atuar na manutenção ampliação de carteira ampliação de canal e fazer com que esses clientes que antes ele ficava atendendo passem a trabalhar por ele entre aspas num processo de que o cara fica no nosso atendimento gerando comissão para ele uma vez que ele atende e treina e capacita esse cara para que faça esse processo de forma sozinha e de forma tendo uma consultoria de forma consultiva por parte do vendedor isso garante o sucesso dos dois lados então pensando em comércio B2B deixando o cara de fora ou não considerando essas variáveis é muito provável que estamos construindo um modelo onde vai ter um e-commerce B2B o representante vai ser o primeiro a sabotar esse modelo porque ele vai se sentir fora do baralho então ele vai fazer muito mais vai intensificar as ações ponta a ponta com o cliente dele e no final ele convença a organização de que aquilo foi uma má ideia porque afinal de contas ninguém compra por lá e a gente tem que usar desse cara para que isso aconteça como que a gente acredita nisso vamos seguir adiante aqui e aqui a gente fala de que forma que a gente pensa que isso pode e deve acontecer então eles passam eles o time comercial a atuar como um consultor eles direcionam então muito dos seus esforços para apoio então ele para de ser aquele cara tirador de pedido e passa a apoiar e identificar puxa o Zé está comprando muita farinha e o carepadeiro ele não está comprando só o porquê então tentar entender esse processo e o cross-selling e atuar de forma inteligente em cima da ação que o próprio cliente está executando podem e conseguem abrir mais tempo para dedicar mais tempo para ampliação de carteira se for uma estratégia da empresa a gente tem alguns clientes na nossa base que quem abre carteira é um time de pré-venda executivo tem muito mais atuação no atendimento então ele não tem esse processo de estar ampliando carteira mas eventualmente pode ser um caminho sim e ele passa então a ter uma visão completa da carteira não só sobre o número de clientes porque puxa sei lá se você é um representante que tem uma carteira com 200 clientes cara se você for visitar 3 por dia você vai demorar 70 dias isso dá mais ou menos 3 meses e meio só que tem cara que tu não pode deixar de entender todo mês então é provável que tenha gente da carteira dos representantes que nunca foram visitados que só receberam uma ligação esse cara está comprando talvez não de você por causa desse modelo então se eu consigo identificar o cara que não está comprando e atuar em cima dele o tempo de fazer ligação é infinitamente menor do que ficar fazendo atendimento então ele consegue fazer uma gestão muito mais eficiente da carteira e consegue gerar muito mais resultado com custo infinitamente menor ainda sobre sobre o modelo de e-commerce com representante quais são os principais ganhos que a gente percebe tanto no B2B quanto com a entrada do B2B com o time comercial altamente engajado porque sem engajamento a gente eu acabei falando agora e espero que tenha ficado de certa forma mais evidente que são peças fundamentais Marcos eu não ia falar sobre o modelo de comissionamento porque isso acaba sendo muito particular de cada empresa a gente tem clientes que mantém a política comercial de comissionamento que já tinha tem clientes que trabalham com uma base reduzem a base de comissionamento mas trabalham com outros gatilhos do tipo aumento de número de itens do pedido é um gatilho compra de mais itens do catálogo trabalham estratégias de cross-selling baseado em volume não só de itens mas a gente tem clientes que trabalham em estratégia do tipo assim ele trabalha um catálogo de produto com 200 marcas por exemplo e o representante tem uma atuação muito forte em 5 delas eu falei 200 ou 20 o que seja 50 marcas 5 delas giram muito e as outras acabam ficando paradas no depósito o cara define uma segunda métrica de validação para comissionamento baseada em número de marcas dentro do mesmo pedido então forçando uma ampliação do mix porque com isso tem que também o distribuidor ganha força de compra junto ao fabricante porque se eu estou comprando mais de você você tem que melhorar a minha condição comercial então existem outras formas imaginando que um representante ganhe 3% na venda tete a tete talvez ele passe a ganhar 2 mas você tem um gatilho que possa fazer ele ganhar 5 em aumento de número de itens em número de clientes que fazem pedido no mês então as operações que eu conheço que são obviamente os nossos clientes e outras que a gente está em negociação montam uma estratégia combinada a única coisa que eu entendo e para mim ficar muito claro é que não dá para pensar um modelo de e-commerce B2B sem envolvimento comercial sem ganho tipo tá beleza então vou botar um e-commerce B2B para substituir o meu comercial cara acho que aí por mais que isso deponha contra o nosso negócio eu acho que é um modelo muito sensível e cara todo mundo quer atendimento né e esse atendimento tem que ser muito mais no direcionamento espero ter respondido a tua pergunta Marcos e beleza vamos falando dos ganhos se tiverem dúvidas vão tocando aí a gente vai esclarecendo conforme for dando brecha então além desses ganhos que eu comentei antes quais são os grandes ganhos ganhos que estão muito explícitos nesse processo de e-commerce B2B então primeiro a gente tem uma significativa redução do tempo de atendimento ou seja a partir do momento que o cliente está fazendo o auto atendimento ou está sendo direcionado pelo time comercial entre a visita e o input desse pedido às vezes demora horas se não dias se o cliente está em viagem não tem acesso à internet vai fazer a noite no hotel você tem sua ruptura de logística sei lá às 5 da tarde corta os pedidos imagina que a gente fez o pedido às 8 da manhã com o representante o cara não conseguiu digitar a noite no hotel vai ser na segunda noite para no terceiro dia então a gente tem um delay aí que por mais que você tenha um sincronismo absurdo de estoque ou posição de atendimento de saldo disponível você pode ainda ter ruptura por causa desse gap de tempo então a redução do tempo de atendimento do pedido porque ele entra de forma muito mais automatizada é um dos primeiros ganhos a gente consegue ter uma otimização de processo absurda porque a gente deixa de atuar estou sendo extremamente repetitivo mas são verticais e modelos que a gente acredita muito e tem tido muito resultado nessa otimização de processo um representante com uma uma roteirização muito muito bem feita se for numa região metropolitana ou seja nem estou falando que ele tem grande deslocamento sei lá viajar 50km por aí vai cara esse cara vai fazer no máximo sei lá 6, 7 visitas no dia porque ele tem que se deslocar ele tem que esperar uma brecha para o cara atender então a gente consegue otimizar muito nesse processo de dar indicadores para ele do tipo liga para esse cara fala para esse cara que você porque ele não compra historicamente o Eduardo compra da gente a cada 10 dias com o número médio de itens de tanto já faz x mais 5 que ele não compra o que está acontecendo a gente começa a atuar onde efetivamente precisa otimizando demais o processo uma vez que eu otimizo o processo a gestão fica extremamente otimizada porque um bom gestor comercial ele começa a identificar além das métricas padrões que às vezes não querem dizer nada que pega eventualmente um representante um executivo comercial entre aspas mal intencionado do que quer pura e simplesmente cumprir meta poxa você tem que fazer 10 visitas no dia o cara fica fazendo visita para tomar cafezinho você não ele atinge o número de medalha o cliente não queria comprar nada mas você tem uma base histórica que te mostra que esse cara compra sim a x tempo e tu pode exigir números que façam muito mais sentido então ele começa a desenhar todo o teu funil e todo o teu processo de conversão comercial de forma totalmente integrada de novo tu precisa desse executivo comercial atuando porque ter número baseado em visita de cliente ele fica muito solto porque precisa de alguém incentivando esse cara nesse modelo de migração acabei comentando antes do aumento do número de itens por pedido esse é um eu reforço muito porque ele me surpreendeu muito quando a gente começou com as operações de B2B e distribuidor acho que a maioria que está aqui conhece a operação de distribuição pelo menos é do meio ou conhece é comum ter um catálogo gigante a gente tem clientes distribuidores que tem 2 milhões de SKUs na base cara esse representante nunca vai conseguir mostrar 1% do catálogo dele acho que ele não pode nem ter sonho o gestor comercial que isso vai acontecer então a partir do momento que eu consigo entender esse modelo e montar estratégias de cross-sale dinâmicas dentro da comércio B2B eu consigo mostrar para o cara lá o exemplo do padeiro estava comprando farinha meu compra o sal e o fermento junto comigo poxa nem sabia que vendia fermento tem um fornecedor só para fermento então a gente começa a entender esse perfil e direcionar o cara e se eu consigo acertar o timing de reposição eu posso até sugerir recompra para esse cara se eventualmente for esse o caminho ou a estratégia outro ganho que a gente percebeu e tudo o que eu estou falando aqui são com base em depoimentos de clientes nossos e experiências vividas também muita coisa que se lê mas todas elas foram comprovadas na prática é aumento da base de clientes ou seja regiões que eu não consegui atender eu não tenho representantes eventualmente quem faz esse filtro quando recebe um atendimento poxa eu sou o cara aqui de sei lá Rondônia preciso comprar um produto teu poxa infelizmente a gente não tem representante aí vou direcionar para não sei o que e passe então a ser uma estratégia de direcionamento desse cara para o e-commerce faz um cadastro lá vou moderar esse teu cadastro vou pedir para analisarem o crédito tu vai conseguir então tendo crédito fazer compra no formato X senão não compra só a vista mas eu possibilito o cara me comprar onde antes eu não atuava então isso significa uma ampliação de base de cliente e a gente consegue ter aumentos nesse sentido outra vantagem por mais que seja chavão principalmente de e-commerce BTC 24 horas por dia vendendo e aqui a gente botou um dado de cliente nosso a média dos nossos clientes é 30% dos pedidos feitos via e-commerce B2B são feitos fora do horário de expediente fora do horário comercial poxa se 30% dos pedidos são feitos fora do horário comercial se esse cara ligasse para mim eu não estaria disponível para vender e a gente foi entender o que que acontecia é comum em pequenas redes de varejo estou falando aqui de pequenos donos de ferragem donos de livraria empresa Fernando acho que estou respondendo a pergunta agora seja o segmento que for é o cara ferragem livraria loja de roupa o que que a gente percebeu é muito comum quando você tem um pequeno varejista e vou entender pequeno quem não tem rede só para deixar didático o nosso modelo aqui quem costuma fazer a compra é o proprietário e esse cara no dia ele está debaixo do mau tempo normalmente das sete da manhã até as dez da noite se for uma lojinha de shopping eventualmente então o que que a gente começa a perceber esse cara vai fazer compra no horário que ele tem livre então ele vai para casa toma banho vai jantar pega o computador e vai fazer pedido porque é um momento que não tem ninguém atormentando ele não tem telefone tocando não tem funcionário perguntando o que tem que fazer ou como resolver um determinado problema então a gente começou a perceber e eu estou falando a gente tem distribuidor de instrumento musical distribuidor eletrônico de notebook de livro de ferragem escambau é um comportamento padrão a gente começa a perceber muito pedido feito fora do horário comercial e esse cara então agora reforçando aquilo que eu acabei falando antes além do fato dele começar a navegar no catálogo inteiro porque ele está com tempo e se dedicando a isso o que que acaba acontecendo ele passa a conhecer mais o catálogo então reforça aquela estratégia de comprar o que antes não comprava de conhecer produtos que não conhecia eventualmente ele vai ligar para o representante puxa não sabe que trabalhou com isso como é que funciona ele começa a conhecer melhor o teu 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 portfólio de produto e usar de seu benefício dele eu não sei se todo mundo está lendo o chat a Priscila acabou de falar ali que 30% dos clientes fora do compro dela compro fora do horário comercial porque durante o dia os proprietários estão debaixo do mau tempo né então isso é um comportamento que a gente imaginava que que teria mas não imaginou que fosse um número tão expressivo né falando do outro benefício do outro ganho desse modelo é a questão da abrangência comercial que também já já reforcei isso por diversas vezes né tem a questão da fidelização do cliente por meio de empoderamento ou seja eu deixo o cliente fazer o que ele quer e na hora que ele quer você desculpa eu disponibilizo para ele uma ferramenta para que ele possa então como se fosse um cadáver de restaurante né ele vai ficar folhando aquilo o tempo que ele quer puta agora eu quero esse daí eu vou querer aquele eu vou tomar aquele vinho eu vou querer negócio ele compõe aquilo da forma que ele quer no momento que ele quer e isso dá para ele uma situação além de conforto né ele não está fazendo aquilo na pressa no piloto automático então ele está reservando um tempo para que isso aconteça na hora que melhor convém para ele conhecendo o teu catálogo e se tu atuar de forma consultiva tu pode identificar assim poxa Edu ontem tu entrou no nosso site lá eu vi que tu deu uma olhada na categoria de sei lá camisetas e de bermudas tu deu uma navegada acabou não comprando nada ficou alguma dúvida alguma dificuldade porque a gente pode inclusive mostrar que há o que foi visto e não foi efetivado tem um dos relatórios que mostra por exemplo isso esse cara visitou 100 vezes e comprou nenhuma comprou duas ou esse cara está me usando para verificar preço negociar com concorrente ou está faltando alguma informação para esse cara então se tem uma gestão em cima disso eu consigo saber o que está faltando para converter esse cara ações que a gente nunca vai conseguir fazer ou pouco nunca é muito exagerado mas é muito mais difícil fazer no e-commerce B2C porque toda transação B2B ela ocorre de forma logada porque eu tenho que carregar a parte de imposto que dizem respeito àquele cliente se tem ST se não tem qual que é o estado deles tem algum benefício fiscal qual que é a condição comercial desse cara qual que é o preço se tem contratos se não tem então não existe uma relação B2B padrão sem que o cliente se identifique e com isso eu consigo monitorar o que ele viu o que ele comprou o que ele viu e deixou de comprar eu posso sugerir combos para ele por falando um pouquinho do cliente nosso que trabalha com roupa no cadastro do cliente ele pede informação de metragem da loja e caso o cliente vai deixar pedido ele diz assim cara baseado na metragem da tua loja tu está comprando pouco ou tu está comprando muito porque também de forma inteligente tu pode dizer que o cliente está comprando demais e ele diz puxa esse cara quer me ajudar porque tu tem que ter as prateleiras ocupadas tem que ter disponibilidade então isso é uma informação que nós temos dois ou três clientes que pedem essa informação no cadastro do cliente porque é uma métrica muito usada no varier para definição de tamanho de mix então se eu consigo criar ferramentas que automatizem esse processo eu posso usar de forma muito melhor outra coisa que é muito legal é poder direcionar o canal de atendimento de acordo com o perfil então tu imagina o seguinte eu sou um distribuidor tenho representantes na rua time comercial e tudo mais televenção mas para os caras que são ultramaster blaster eu vou continuar atuando com o executivo porque esse relacionamento é extremamente importante para os caras mais mid eu vou fazer um misto eu vou fazer o representante visitar e vou fazer reposição via internet de forma consultiva para o cara que é small eu vou fazer esse cara ser atendido pelo televendas com o apoio do B2B e aquele cara que é muito pequenininho que não vale nem o custo de atendê-lo seja pelo televenção que for é tão pequeno eu vou jogar esse cara para a internet sem nenhum tipo de auxílio eventualmente ter um time de atendimento que vai auxiliá-lo e treiná-lo o que a gente acaba percebendo aquele cara que antes era visto como um custo ou aqueles caras eles passam a ter um canal para se autoatender ele se sente importante porque ele puta, estou comprando de um distribuidor que até então não tinha interesse em empresas do meu perfil e tu está atendendo um cara que eventualmente o ticket ou o valor do pedido é muito pequeno porque as margens de distribuição de indústria acabam sendo muito mais estreitas eu tenho um canal que viabiliza essa operação e o cara fica feliz então eu consigo direcionar isso baseado em perspectiva de volume de compra Fernando, sim Fernando Gomes perguntou se a segmentação de clientes baseado em volume de compra é uma estratégia sim volume de compra é uma estratégia tem clientes que fazem por região até por questões tributárias muitas vezes embora tu possa trabalhar com uma única tabela e o cálculo de impostos dentro da plataforma tem clientes que preferem dar o preço final e os impostos estão embutidos na lista de preço então tem clientes que separa por porte por segmento então deixa eu pensar aqui a gente atende muito cliente de livro muito cliente de livro distribuidores acho que risco dizer que dos principais 10 do país a gente atende 8 ou 9 deles eles segmentam por tipo então supermercadista loja de conveniência universidades é uma forma de segmentação até porque o tipo de produto é diferente produto que compra na universidade é diferente do produto da loja de conveniência por exemplo então porte é uma estratégia mas perfil da empresa tipo de empresa ela faz todo sentido óbvio se tu for uma empresa nichada pegando o exemplo da Priscila de pet eu acho que uma das poucas formas de segmentação seja o porte o cara que é um distribuidor de pet para uma pet pequena de bairro e para uma rede como a Cabase ele deve ter estratégia de precificação totalmente diferente mas é uma estratégia assim e muito utilizada no mercado viu Fernando ainda falando dos ganhos mentira não vou falar de bairro nenhum vou ir para as nossas conclusões né então quando a gente fala concluindo esse a minha no papo com vocês aqui ou a minha apresentação óbvio que as perguntas estou disposto para responder a conclusão é a seguinte o time o B2B precisa muito do time comercial e o time comercial que perceber no B2B como uma ferramenta que pode ajudar ele a vender mais e ganhar mais né porque daí eu começo a auxiliar esse cara e fazer esse cara cada vez mais fazer pedido sozinho e com isso gerar comissão para mim com atendimentos pontuais e efetivos deixando aquele papel de ser o tirador de pedido toda semana passar para pô o cara quer farinha o cara quer farinha poxa deixa o cara que quer farinha comprar automático e vai tentar porque tu não comprou farinha tu acaba sendo muito mais consultivo nesse processo né e o B2B é uma boa forma se não é melhor arrisco dizer que uma das melhores para redução de custo otimização de processo e para aumentar a venda gente foi 50 minutos acho que eu consegui cumprir com o tempo que era de uma hora aqui estão os telefones da F1 nosso site e estou à disposição para as perguntas que vocês acharem necessárias aí se eu puder ajudar sou totalmente à disposição manda bala Fernando não tem problema de repetir valeu Cristiano Fernando eu confesso que eu não entendi muito bem a tua pergunta tá você acha que minhas ações começaram de varejo para o B2B cara no início eu tentei conceituar o que era varejo né vamos lá o que a gente entende como B2B B2B é sempre aquela relação onde o destino da tua venda não vai ser para consumo eu acho difícil trazer um cliente de B2B de B2C ou de varejo para o consumidor final para o B2B nem me parece fazer muito sentido tem empresas fazendo o contrário indo do B2B para o varejo né que é o chamado D2E talvez você já tenha D2C que é o Direct Consumer né eu acho que eu vou responder a pergunta do Marcos e eu vou tentar te ajudar a responder a pergunta do Fernando Marcos a diferença entre B2B e B2B é basicamente o seguinte não está ligado ao tipo de cliente tá ela está ligada ao uso do produto a destinação da mercadoria então vamos lá do produto que está sendo comprado se eu faço uma venda eu enquanto Eduardo aqui da F1 preciso de um ar-condicionado e vou na Americanas e faço uma compra eu estou comprando esse ar-condicionado para consumo logo eu estou entrando em uma ferramenta de B2C e estou fazendo uma compra para consumo então embora eu tenha uma relação entre duas empresas Americanas e F1 é uma transação de varejo porque é compra para consumo então por isso o consumer a compra para consumo da mesma forma que eu posso ter uma relação B2B meio que esquisita mas vamos lá com uma pessoa física vamos imaginar o modelo do do Boticário vai ou da Natura que atua com consultores pessoas físicas então ele trabalha com pessoas físicas como sendo o cara que está executando a compra mas esse cara não está comprando para consumo ele está comprando para revenda embora seja um modelo que fatura direto mas só para tentar deixar esse exemplo bem claro logo a transação B2B e B2C está ligada a forma que você vai usar uma ferramenta de B2C ela não tem condições de tratar algumas complexidades que a venda quando você não tem uma transação de consumo exige por exemplo quando você vende tinta para eu pintar a minha casa você não tem incidência de alguns impostos quando você vende para uma ferragem que vai revender para mim então essas relações elas têm algumas questões fiscais que devem ser contempladas para que essa relação atenda a toda a legislação brasileira eu não sei se estou conseguindo responder a sua pergunta Marcos eu tentei ser mais didático e menos técnico na resposta ficou claro a diferença que a relação está o que você vai fazer com a mercadoria então se eu compro para revender ou se eu sou uma fábrica de automóveis e compro a tinta para pintar o carro eu estou comprando isso para industrialização ou estou comprando isso para revenda e quando eu vou usar acabou Priscila vamos ver eu vi que tu escreveu mais uma coisa já volto lá Marcos Eduardo sou importador e fabricante para os pets e tenho logista minha dúvida em relação ao Bitbi Priscila eu acho que o segredo desse modelo está justamente em fazer com que teu time comercial seja ele qual for utilize o e-commerce como ferramenta em todos os processos de venda mesmo que não dê senha para o cliente imagina o seguinte eu vou mandar o link para o cara ver pelo whatsapp usando o desembol por e-mail eu vou mandar um link do e-commerce e eu vou deixar aquela opção de compra ali como um chamariz em determinado momento cabe uma inclusão tipo assim poxa ô João tu compra de mim todo mês cara quem sabe eu te libero uma senha eu vou montar uma política aqui para ti que tu vai comprar meus produtos mais baratos ou com o mesmo desconto que eu te dou no telefone eu vou montar estratégias para que sei lá cada x reais ou cada x itens que você botar no teu pedido eu vou te dar um desconto e convidar ele para fazer essa transição só que tem que convidar ele e tem que fazer ele ficar confortável então tu tem que direcionar todos os teus esforços nesses primeiros pedidos do cara desse João que a gente usou como exemplo para que ele veja sentido naquilo no início talvez vai ter que botar uma equipe de atendimento fora do horário então ajudar esse cara então se tu tem visita bota o vendedor com o ipad com o tablet notebook que for atender esse cara sem catálogo sei nada no computador depois faz essa transição para que desperte o interesse e tu consiga convidar esse cara para fazer esse modelo a gente tem clientes que tentaram entrar de diversas formas então não existe uma receitinha de bolo cada segmento é um então nem segmento cada tipo de cliente é um tem as suas características mas a gente tem cliente que tentou botar ferramentas não ter sucesso o cara deu uma recuada foi via televendas performou mas não tanto voltou foi exclusivo com o time comercial então a gente tem que entender desenhar uma estratégia para cada um dos clientes de acordo com o perfil deles e fazer isso rampar e dar sucesso entendendo e ajustando isso em tempo real espero ter te respondido Priscila Política de preço deve ser beneficiosa Luciano essa questão do negociar é muito legal vamos lá uma das barreiras que a gente tem quando a gente fala Roselene manda um abraço para o Giovanni faz tempo que a gente não conversa obrigado que gostaram vamos lá estamos respondendo a pergunta do Luciano Luciano o que acontece normalmente as empresas tem uma política comercial mas elas acabam tendo uma estratégia muito direcionada a negociação que acaba ou fugindo da política de preço da política comercial da empresa ou acaba isso tendo como margem e não sendo explícito então vamos lá vendo um produto por 100 na verdade eu gostaria de vender o preço calculado seria 90 eu posso chegar em 90 dou essa margem para o vendedor trabalhar quanto mais quanto mais tu tens negociação telefone skype whatsapp e mail com o time comercial é mais difícil de tu fazer essa transição então o que a gente acaba aconselhando lembra que eu falei ali divide em segmentos esse cara aqui só vai ser negociação o outro faz um outro corte na tua carteira e diz assim esse público aqui eu vou começar a tirar as negociações e vou deixar elas claras onde meu produto é 100 mas se tu comprar mais de 5 unidades eu vou te vender por 95 se tu comprar mais de 10 eu vou te vender por 90 então tu deixa claro os gatilhos que fazem tu chegar no desconto máximo com isso tu parametriza isso na ferramenta e eventualmente tu pode usar isso como motivador pra esse cara migrar pro B2B onde tu pode cortar tu pode cortar toda a parte de benefício pelo telefone chat não sei o que e dizer pro cara meu eu não tenho mais autonomia pra dar desconto mas a nossa ferramenta de e-commerce tá configurada de acordo com a política que a empresa tá adotando agora e só por lá a cada mil reais que você gasta você ganha 5% de desconto chegando a um teto de 15% tô dando um exemplo aqui hipotético e isso acaba sendo uma estratégia assim de migração pra fazer o cara dizer assim meu cortou-se o desconto pro telefone agora é só pro lá óbvio pra uma determinada fatia e a fatia inferior ou tipo aquele cara que eventualmente você não queria atender você acaba direcionando pro e-commerce e mostrando esses gatilhos dentro do carrinho você vai dizer o seguinte faltam mil reais pra você ativar o próximo desconto de mais 3% mais 5% porque esse produto de 100 que pode ser vendido por 90 você tem um cálculo que faz garantir a margem desses 90 se não tem daí tem um problema que é outro que é informação de preço não é o objetivo do papo aqui se ele for baseado em feeling mas existe uma métrica que garante isso nada mais é do que a gente sistematizar isso deixando o cara no alto atendimento fazer isso chegar nesse ponto espero ter te respondido Luciano Marcos sim Marcos Marcos não desculpa Marcelo Marcelo cara a gente acredita que sim tem que ser assim não é que pode a gente acredita e tem que ser dessa forma a plataforma de e-commerce tem que fazer todos os cálculos destacando no pedido durante todo o processo de venda de todos os impostos envolvidos então é complexo essa operação de imposto de de operação B2B porque você vai considerar origem destino NCM de produto se ele é importado nacional se tem benefício fiscal se existe alguma medida provisória que beneficia que é NCM tudo isso tem que estar contemplado e o que acaba acontecendo o pedido que está sendo realizado no e-commerce ele tem que refletir o espelho da nota fiscal que vai sair no final do processo a gente acaba se deporando com algumas iniciativas de e-commerce B2B no mercado que o pessoal está entortado no e-commerce B2C trabalha com preço com desconto o cara fecha um pedido eventualmente lá por 5 mil reais na hora de receber a nota vem 5.439 recebe uma guia em paralelo porque não foi contemplado isso o e-commerce B2B assim como o e-commerce B2C ele tem que ser reflexo do pedido que você está fazendo e aquilo que você vai pagar e a nota fiscal que você vai receber então é obrigação sim da plataforma destacar todos esses impostos para que o consumidor mesmo sendo ele uma outra empresa o teu cliente tenha visão muito clara do que está acontecendo nessa transação e quais são os impostos envolvidos naquela transação por item eventualmente aquele item para aquele estado para o seu estado de destino tem um benefício não vai incidir por exemplo de ST ou de SMS ter uma redução de base de SMS baseada no destino da mercadoria espero ter respondido ao meu amigo Marcelo mais uma dúvida referente a rentabilidade o e-commerce tem esse papel de rentabilidade do produto neste caso ele atua como meio Marcelo eu acho que eu não entendi tua pergunta a pergunta é se sobre rentabilidade é que eu acho que eu vou tentar responder o formalismo só me sinaliza se é isso ou não o e-commerce tem o objetivo de garantir a rentabilidade que tu propôs então vamos pegar o seguinte aquele exemplo do 100 você vende por 100 baseado em algum volume se o cara comprar mais de 10 peças você consegue dar mais um descontinho porque você fez as continhas lá e ela fecha que você pode dar 4% então o cara compra 96 por ano no telefone às vezes rola uma pressãozinha no teu time comercial e diz assim cara se tu fizer por 90, 85 eu fecho no calor da emoção eventualmente se topa isso mas isso de repente pode quebrar tua rentabilidade então quando você faz isso de forma planejada você consegue parametrizar o sistema que ele garanta a rentabilidade ou a margem que você espera naquela transação né então não é que ele calcule a rentabilidade você parametriza até onde você pode ir baseado em alguns gatilhos para garantir a rentabilidade que você espera era nessa linha Marcelo respondi a tua pergunta vou terminar de responder a pergunta do Marcelo e volto para a tua tá Fernando Marcelo cara na verdade o que que acontece o usuário eu vou entender que esse usuário que você perguntou é o cliente tá como um cliente de e-commerce B2C vai fazer um pedido diferente do e-commerce B2B B2C o e-commerce B2C tu entra lá faz um cadastro compra e tá resolvida a história normalmente no e-commerce B2B o cliente ele demonstra um interesse em ter uma relação comercial com a tua empresa então eu vou lá fazer um cadastro esse cadastro é enviado por uma análise esse processo passa por todo um fluxo de moderação esse fluxo de moderação vai entender tem uma validação financeira tem uma validação de cadastro de documentação eventualmente até jurídica e por aí vai que se libera um crédito que a gente tá falando de venda pós-faturada se for uma política tu pode dizer que as cinco primeiras compras não tem pós-faturamento é só pagamento antecipado uma vez que esse cadastro então eu fiz a intenção de compra você passou pelo processo de moderação quando você pode comprar esse cara recebe uma autorização de compra que é um e-mail com as instruções para acessar o portal e fazer a compra neste momento quando tu aprovou o cadastro dele ele já passou por uma de diversas etapas e nessas etapas você configurou tudo o que se faz necessário botou esse cara num segmento correto definiu a tabela de preço que esse cara vai trabalhar qual é a matriz tributária que incide sobre a região entrega tudo relativo a ele quando ele fizer o primeiro acesso tudo o que ele tá vendo foi feito pra ele ele não tem autonomia pra mudar absolutamente nada espero ter te respondido pensando nesse caso se o usuário for o gerente de e-commerce e o cara fizer uma parametrização errada como tudo é configurável sim pode acontecer de você comprometer a rentabilidade a vantagem entre aspas disso você consegue pegar de forma muito rápida na hora que entrar o pedido você consegue ter se você tem uma régua de mensuração de rentabilidade por pedido como é que esse pedido do item de 100 entrou por 70 imediatamente corre lá e resolve essa regra tudo baseado em parametrização falando agora respondendo a pergunta do Fernando ele atende instaladores e pequenas lojas e integrados com empresas de engenharia atua no BTV somente pra empresa revenda que compram e revenda e empresas de engenharia que desenvolvem projetos e compram material e instalam beleza Fernando a gente tem um cliente muito parecido na verdade pra não dizer igual o teu segmento trabalha com ar-condicionado você talvez conheça uma marca de varejo deles chama Web Continental mas chama Grupo Infoar e eles tem linhas de relação B2B com instalador com produto pra revenda no caso do ar-condicionado toda a parte de peças e suplementos de instalação e atua muito com arquitetos e com empresas de construtoras pra esse modelo então dá pra montar um modelo híbrido pensando naquele formato de segmentação tu pode ter o segmento instalador o segmento construtoras o segmento arquiteto tô usando o exemplo deles que é um exemplo que eu conheço bem e posso falar em linhas gerais sobre o projeto e a gente consegue definir políticas precificações produtos pra cada segmento e aí eu trago um pouquinho do por exemplo do e-commerce B2B de um cliente nosso que trabalha com moda que ele tem ele trabalha muito com uniforme então loga-se lá o cliente é X tem esses produtos homologados que é essa calça essa camisa esse paletó que tá homologado tem o cliente Y que é outra calça outra camisa outro paletó de acordo com o perfil do cliente ele vê determinado mix de produto a gente tem um cliente que trabalha com embalagem então sei lá logou lá a conta embalagens e sacolas logou a conta sei lá vou dar um exemplo isso aqui da Leves uma loja da Leves ela só vai ver produtos leves ela não vai ver produtos do Boticário junto no mesmo pacote no mesmo catálogo de produtos a gente tem um catálogo direcionado pra cada segmento espero ter te respondido Fernando se não ficou claro faltou alguma coisa me grita aí vou responder do Gabriel e volto na tua é como esse B2B tem sucesso representantes em campo cara sucesso absoluto Gabriel inclusive é um modelo que a gente a gente aposta demais e se tu usar esse time de campo como promotor do B2B ou seja usar muito mais pra manutenção teu sucesso é maior ainda então complementando óbvio vai ter casos vou pegar um exemplo aqui eu não sei que produto que você trabalha Gabriel ah é roupa beleza então tu imagina assim vamos supor que tu trabalha com roupa e tu faz camisa eu não sei qual que é teu produto vou pegar camisa como exemplo cara se de repente tu tem um contrato ou tu tem um executivo comercial que atua dentro de uma sei lá rede de restaurantes vendo a camisa que os atendentes utilizam essa relação tem que ser mantida com um executivo comercial na rua mas tu pode fazer uma relação de mostrar novo tecido nova tecnologia faz uma visita mensal e direciona pro time de compras a reposição no B2B tu não deixa de ter esse executivo externo na rua ou não tu vai ter um executivo sei lá trabalha com um banco e todos os porteiros usam a camisa que você faça e esse cara precisa de visita então dá pra misturar essa estratégia de acordo com cada segmento entendeu Fernando eu acho que é bem essa pegada mesmo tu pode botar o volume no B2B o 1 to 1 no B2C continuar com a venda consultiva usando o input do pedido pensando no teu ganho de processo não tanto no ganho de venda o input desse representante que está na rua via e-commerce B2B pra que? pra que facilite teu processo e tu consiga remunerar ele de maneira fácil tu consegue identificar da onde está vindo aquele pedido e com isso tu consegue ganhar mais escala porque tu consegue processar muito mais do que ele ficar te mandando um e-mail e tu pode ficar sugerindo pra ele produtos baseados em perfil de navegação entendeu Igor cara o objetivo do nosso papo não é mostrar ferramenta é falar de conceito meus telefones estão ali meu site também grita pra gente a gente tem escritório comercial aqui em Porto Alegre e é em São Paulo não sei se está de São Paulo mas a gente faz Skype e mostra a ferramenta sem nenhum problema obrigado Fernando estou à disposição cara liga aí se eu puder ajudar por favor é só entrar em contato ah se alguém tiver interesse eu vou deixar aqui o meu e-mail eu posso também estar direcionando eventuais eventuais questões que se façam necessárias está aí meu e-mail se alguém se eu puder ajudar estou à disposição acho que os dois Gabriel acho que tanto externo quanto interno a gente tem clientes que utilizam todo o time de telebendas atuando em cima da ferramenta de B2B então eles não mais usam a RP para essa entrada de pedido e fazem isso via e-commerce e B2B temos dois casos Gabriel a gente tem cliente que tem escritórios terceirizados mais time comercial e nesse escritório de representação terceirizada ainda tem prepostos que é um formato muito comum nas representações galera acho que a gente meio que estourou o tempo espero que vocês tenham gostado deixei meu e-mail ali quem não notou é eduardo arroba f1 soluções manda aí se eu puder ajudar ou direcionar para alguém do nosso time botar à disposição tá bom galera obrigado aí nos vemos nos eventos do e-commerce Brasil estou presente em todos eles é só aprender o grito muito obrigado gente até logo tchau